Hoje o TV Animal tá aqui na Expresso, em Balneário Camboriú, uma das casas mais badaladas da cidade. Não é verdade, Júnior? Olha, Mariana, aqui hoje muita gente bonita, bacana, a chuva não atrapalhou, casa bombando. Esse é o JP, o promoter aqui da casa, ele vai conversar com a gente um pouquinho sobre a programação de hoje. Então, a Expresso é uma casa que tá chegando no mercado aí com muita força, ela pertence ao Grupo Marias, e ela tá vindo toda sexta, todo sábado, no sábado samba de raiz e na sexta-feira com o pagode universitário, com o Grupo Sem Abuso Estourado, destaque do samba, que é o que motiva a vir essa rapaziada mesmo nessa chuva aí, vir comparecer, a casa tá cheia, tá bem legal. E esse mês agora, qual é a novidade da Expresso? Então a gente tem a feijoada, tá preparando a feijoada da Expresso, né? E a Expresso, ela tá junto com o Grupo, pertence ao Galeras, o Marias, Rancho Marias e também a Green Valley. Então tá cada vez crescendo mais e agregando, só gente bonita, a festa tá super legal. Toda sexta tem pagode e todo sábado tem o samba de raiz, tá muito legal também. E temos a feijoada da Expresso dia 27. Então é isso aí, gente. Vamos conferir então como é que tá a Expresso. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho